Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Fulinho e nós vamos para mais um vídeo desse canal maravilhoso E esse vídeo hoje vai ser um vídeo um pouco especial, porque vai ser um vídeo de salve Vai ser um vídeo de agradecimento e vai ser um vídeo de build de guarda Olha que legal, quanta coisa maneira Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer vocês Nós batemos a meta de... assim, a meta não, né? Um terço da nossa meta de 100 inscritos Então eu quero agradecer muito a vocês que a gente pegou 100 inscritos em duas semanas Isso mesmo, 100 inscritos em duas semanas, pra mim isso é muita coisa Quando eu pensei em voltar a gravar, eu achava que, sei lá, eu ia ficar com 20 inscritos e ninguém ia visualizar Mas pelo contrário, teve um retorno super gigantesco E realmente eu tenho muito a agradecer a vocês, muito obrigado mesmo, 100 inscritos Chegamos também a marca de... deixa eu ver aqui Enquanto carrega ali, acho que já carregou Nós estamos com 104 inscritos, ok? A gente também está com 3.500 visualizações, isso é coisa pra caramba Vocês não tem noção de como um canal que está começando já ter 3.500 visualizações Com um pouco mais de... deixa eu ver quantos vídeos eu tenho 7... 11... 15... 19 vídeos Cara, isso pra mim é muito legal, muito legal mesmo Então eu tenho muito que agradecer a vocês, muito obrigado mesmo por esses 100 inscritos, essas 3.500 visualizações Bom, agora a gente vai mandar os salves, ok? Pra mim não esquecer de todo mundo E se eu esquecer, eu realmente peço muito desculpa Eu tentei... é... Todo mundo que foi me pedindo salve, que entrava aqui, que as vezes não era do servidor Mas entrava aqui, falar, pô, manda um salve pra mim, que não sei o que Eu fui jogando na lista de amizades, ok? Então, eu vou mandar salve baseado na minha lista de amigos, ok? E depois... é... quem for adicionando mais, mandando mais... entrando aqui com o nome, ok? Sempre vou mandar um salve diretamente com o nome Mas por enquanto isso aqui vai ser o primeiro vídeo Bom, primeiro vamos lá Um salve para Finish Strike Um salve para Fatore Um salve para Alec Um salve para Siganorico Tão estranho O Siganorico, Siganorico Eu não sei como que a pronúncia é correta Gostazona Zinha, no caso, né? Gostazona é outra coisa Gostazinha Mili Titã Yatsuki Ei, Lucas! Não tem graça desse nick Wild Hunter Slayer Odin Suicídio NoCash XLS Ladinin N1SK Santos Robert Ninja Vitor Skysub Pret Fla Não sei se é o pronúncio é essa Nart00 Eloisa 6541 Mas até nome de estranho E louca, ok? Essas foram as pessoas que vieram no meu PM E pediram para me mandar um salve, ok? Então um salve para vocês Muito obrigado mesmo, tá? Um grande abraço para vocês E se você quer receber salve Entra aqui no servidor 145 Manda solicitação de amizade Que quem tiver no meu chat Minha lista de amigos Eu vou estar mandando um salve, ok? Bom, agora a gente vai fazer a build de guarda Que estão me enchendo meu saco Por causa disso E eu já estou plano espírito Muita gente pede para sair o plano Sei lá O plano mortal E não tem como eu voltar atrás Sacou? Então eu vou mais ou menos fazer a de espírito E basicamente vocês Desconsiderem os pontos Que estão em magia de reborn Ok? Bom, vamos lá Primeiro de tudo aqui No nosso charzinho aqui Todos os pontos vão para agilidade Ok? Todos os pontos vão para agilidade Aqui no meu caso Vocês vão ter 3 pontos a mais Porque eu estou level 99 E o level 100 No caso para espírito Para reborn Ok? Vai ter 3 pontos a mais Então está aqui Todos os pontos em agilidade Agora aqui em habilidade Primeiro de tudo Se vocês forem rebornados Se vocês não forem Vocês ignoram essa parte Mas se vocês forem Pelo menos em plano espírito E tiverem level 100 Vocês vão botar todos os pontos Que vocês puderem aqui Lembrando que o próximo ponto É 105 Vocês vão botar 5 pontos em precisão 5 pontos em rapidez elfica Agora Aqui é muito importante Se você for de ataque físico Ok? Você só vai fazer isso aqui Um clique aqui E 3 cliques aqui Ok? Agora Se você for ataque mágico Igual a mim Você vai botar 2 Aqui mais um ponto E 5 pontos aqui Ok? E arrastar a magia para cá Ok? Porque aqui Ela dá 12% do meu ataque Mais 1390 Então Dá um pouco mais de ataque Vamos lá então Agora 1 ponto 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 Basicamente é isso Para vocês não se perderem 1 ponto 1 ponto 1 ponto Ok? Opa Clica Clicou Pronto Aqui em anti-maj Você vai fazer a mesma coisa 1 ponto 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 E 1 ponto Ok? Vou só barato aqui 16 pontos Lembrando que Se você não for Plano espírito Ok? O plano mortal Por exemplo Você vai ter 20 pontos A menos Ou perdão 10 pontos A menos Porque como eu estou Level 100 Quase assim Eu teria 10 pontos 10 pontos A mais Que você Então você Para no level 80 Você não precisa Rebornar Você não precisa Opa Até o level 100 Ok? No plano mortal Você só precisa Até ir Até o level 80 Então conta 10 pontos A menos Bom Feito isso Agora a gente vai Vim aqui Nos pontos Aqui E vai distribuir Plano espírito É só botar 3 pontos Ok? Espírito Rega dos 3 Espectro E gema Gêmeo Perdão Espectro Espírito E gênio E caraca Buguei tudo Espírito 3 pontos Ok? Espectro E gênio 5 pontos Então Todas as imagens Que estão 3 pontos Em plano gênio Em plano espírito No plano espectro E no plano gênio Vocês vão botar 5 Deu uma embolada Aí Porque eu estou Meio resfriado E está foda Aqui ó 3 pontos Aqui Em armadilha Murchadora 3 pontos Em tiro Do calcanhar E 3 pontos Aqui na cura Rápida Mesma coisa Aqui ó 3 pontos Ok? Vamos botar Aqui Cadê? 1 2 3 pontos Aqui ó Na armadilha Dos sonhos 1 1 já tem né? 2 3 pontos Ok? 3, 3, 3 E aqui 3, 3 Tirando a última Que é 5 Nós temos 6 pontos Agora Que nós vamos Estar colocando 1 2 Aqui Em tiro forte 1 2 Aqui Em chuva de flecha Ok? E essa magia aqui Pode não parecer Mas ela é muito boa Porque o intervalo Dela é muito curto Então para vocês Ficarem usando ela Direto Ela é muito boa Então vamos botar aqui 1 2 Ok? Obregando level Sem você ganha Mais um pontinho E você escolhe Onde você quer colocar Tá? Não precisa ser nada específico Não Isso aqui é só um plano básico Ok? Para plano espírito Para você ter Ponto para fazer tudo isso Espírito 3 pontos Espectro e gênio 5 pontos Ok? Bom Vamos lá então Feito isso Seu personagem Vai ficar dessa forma Aqui Tá? Eu quero só dar Algumas explicações Que O que aconteceu? Quando eu peguei Level 85 Eu tinha os itens necessários Aqui Eu fui e peguei A capa de ferro E a ofensiva Laranja Ok? Consegui Opa ela E quantos eu gastei? Eu estava com 125 No baú E quando eu fiz Eu fiquei com 65 Ok? E também eu já gastei Na defensiva Porém não saiu Outra coisa que eu fiz também Como eu não consigo Ir até o level 80 Ainda Para pegar O item de mão Do level 80 Lá do andar 80 Da escada Eu fiz um coração do éden Ok? Só para tampar o buraco Para não ficar Sem fazer nada E a sua dúvida Por fazer o coração do éden É muito simples Vocês vão vir aqui Mochila Ok? Caso inventário Sítese de itens Aqui em gemas Vocês vão clicar Vocês vão descer E vão ver aqui Coração do éden Ok? Aqui ó Vocês clicam aqui Precisa de 24 lásticas Do fantasma E 50 de ouro Tem uma taxa de sucesso De 80% Ok? E quando a gente já tiver O Os imortal Os imortal não Os sombrios A gente vai vir aqui E fazer A roleta Escuridão Eterna Ok? Lembrando que isso aqui É só um tapa buraco Não é nada permanente Pelo menos até A gente conseguir solar Até o andar 80 E no 80 Pegar O outro Que é o Item de áreas De mão Não sei o que Entendeu? Um negócio assim Então a gente vai estar Pegando ele E colocando aqui Ok? Para futuros ups Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever No canal Não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueçam de dar um like E compartilhar nas redes sociais Conta para um amiguinho Conta para amiguinha Conta para o vovô Conta para a vovó Venha se inscrever no canal Lembrando que a nossa meta É de 300 inscritos E 10 mil visualizações Já chegamos a 1 terço disso Ok? 1 terço disso Já passamos de 100 inscritos Já passamos de 3.500 visualizações Ok? Lembrando que essa meta É até o final do ano E eu conto com vocês Para superá-las Tamo junto? Partiu Fui